Saudação para quem está aí do outro lado, daqui quem fala é Coletro Moura. Quero primeiramente pedir a minha sincera desculpa, porque não estou a fazer o vídeo no Blitz. A qualidade do vídeo reduziu, é mentira. A única coisa que reduziu de qualidade é mesmo a minha cara. Hoje estou aqui para falar sobre dinheiro, um dos maiores problemas na nossa sociedade, não só. Mas primeiramente vou dizer que hoje também tem show de Coletro Moura e Ladixo Manoel. O título do show é Sem Ideias, no Rocha Pinto, aí 19 horas, por favor. Quem tiver mil e quase, comparece só, o contato é 924-73-5231-913-1455-72, aparece, esse show vai estar bom. Agora, falando sobre dinheiro, nós vivemos numa sociedade feita por dinheiro, onde quem dita a regra é dinheiro. O homem gosta tanto de dinheiro em Angola ou no mundo, que até no sexo procurou forma de incluir dinheiro. Por exemplo, o homem também vetou a posição apanha-moeda em homenagem ao dinheiro. Eu acho que com o avanço da tecnologia, daqui a pouco mais vai existir a posição apanha-cartão visa. As mulheres também gostam tanto de dinheiro. Em Angola, as mulheres foram incutidas na mentalidade de que o dinheiro do homem é sagrado. Tua mulher pode ser mestre, não sei em que área, pode ser especialista, mas ela sempre, no final do mês, vai te falar de dinheiro é sagrado. E na nossa família, a família angolana só respeita quem tem mais dinheiro, os supostos tios. Eu tenho um tio, é tio da minha mãe, é sobrinho, é filho da irmã da minha mãe. A minha mãe lhe chama de tio, supostamente ele tem mais dinheiro. E eu um dia falei, mãe, esse como é teu sobrinho, por que a mãe lhe chama de tio? A minha mãe ficou chateada e eu perguntei, mãe, se a mãe lhe chama de tio, eu vou lhe chamar de quê? A minha mãe me falou, filho, você começa a lhe chamar pai pequeno. E para quem não tem tio que tem muito dinheiro na família, é simples notar alguém que tem muito dinheiro. Normalmente as pessoas que tem muito dinheiro, quando eles chegam em casa, são aqueles tios que só te perguntam, está a estudar? Ok, continua a estudar, muito bem, continua a estudar. E tio que tem muito dinheiro, quando ele fala que vai vir na sua casa, normalmente tua mãe fica atrapalhada, fazer fungos, avusar banho. E quando a pessoa tem muito dinheiro, o pobre quando se sente mal, ao invés de ligar no marido ou na mulher, ele só fala, chamam só o tio fulano antes de me levar no hospital. É a pessoa que tem mais dinheiro. E nós em África, mais velho nem, não é quem tem maior idade. Quem tem idade mais avançada é maior de idade. Quem tem dinheiro é quem é mais velho. E nós entramos, ou a maioria dos jovens entram na faculdade para conseguir dinheiro. Infelizmente notam que a faculdade não dá dinheiro. Só dá conhecimento, por isso que é faculdade. E as tias gostam bem perguntar, sobrinho, estás em que ano da faculdade? Você fala, não, daqui estou no terceiro, falta mais dois ou um ano. Ela fala, ah, muito bem, só mais um ano. Meu irmão, quando a tua tia te fala isso, não é porque só mais um ano que está faltado para o meu sobrinho terminar, não. Na mente dela está, ah, falta dois anos para o sobrinho começar a contribuir no óbito, quando alguém estiver doente. E, meu irmão, eu vou, antes de basar, não esquece. Hoje tem show, quando a tremora, lá digo, sou Manoel, no Rocha Pinto, às 19h, o contato é 924-7352-31, 913-1455-72, não faltem na paragem da moagem do Salão de Festa AJ, com a tremora. Baseio.